A Câmara dos Vereadores foi o primeiro corrimão, de verdade, assim, com tamanho legal, que apareceu em Porto Alegre e na região sul do Brasil, em onde muita história foi feita, muita manobra foi executada por skatistas do mundo inteiro. Antigamente, bem antigamente, não tinha portão, então era tranquilo de andar. No domingo, porque a portaria e o segurança ficavam bem longe. Depois de uns anos, eles cercaram, aí ficou um pouco mais difícil de andar. Mas então, a partir de agora, o bagulho tá vaiando. Vamos ligar pro Pulga, vamos ligar pro Pulga. Aí Pulga, não ligue o nome, tá na mão, hein. Tá feito o medalhado. Vamos ligar pro Pulga. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Gol! 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 Come on!